Ó, golpes contra idosos não param de crescer. Imagina uma situação, uma senhorinha transferiu quase 85 mil reais para uma conta, mas pensou que fosse do filho dela. Vamos conversar agora com o meu amigo, doutor Paulo Ludovico. Doutor, boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, Silvia. Obrigado. Boa noite, telespectadores. Doutor, impressionante como dicas são dadas, orientações até profundas por parte da Polícia Civil, mas as pessoas continuam caindo nesses golpes. Perfeitamente. No caso, principalmente, os idosos têm sido vítimas dos golpes, né? Nós não cansamos de repetir as dicas de segurança. Nunca fazer essa transferência de forma imediata, né, Silvia? Sempre ali checar se de fato se trata de um parente, de um amigo. Uma ligação que seja tentar evitar o uso do aplicativo de mensageria, ligar no telefone que possui o telefone antigo para certificar que de fato está falando com aquele amigo e precisa daquele numerário. Doutor, só a gente sabe, né, às vezes o coração de uma mãe ali, ainda mais tratando de uma idosa de quase 70 anos de idade. Quando o senhor consegue fazer a quebra do sigilo telefônico, existe a captação desse áudio ali, em que há conversa, a maneira que o filho fala, não, o suposto filho, porque se trata de um bandido, fala para que essa mulher fizesse de uma forma convicta a transferência? Em regra, Silvia, eles utilizam a escrita, né? Ali as mensagens não são aligações, né? Não disfarçam voz nem nada, fazem só pela escrita mesmo no poder do convencimento. Exatamente, são muito convincentes, colocam ali figurinhas para tentar ludibriar principalmente o parente que é idoso e nesse caso aí a senhora acabou fazendo essa transferência de quase 85 mil reais e também tentaram, fizeram no dia 24, dia 25 e no dia 28 tentaram ainda, novamente, o que a gente chama de repique de 39 mil reais. Mas aí o pessoal lá de Jatay informou aqui o grupo de repressão, estelionatos e outras fraudes, nós conseguimos aí identificar que o pessoal morava aqui em Goiânia e Aparecida e prender aí esses suspeitos de receber o valor e também um rapaz que teria cooptado uma das contas. Ah, a gente conseguiu algum dinheiro, quando eu falo a gente, o senhor, né? Conseguiu algum dinheiro de volta para essa senhora? Em regra, o dinheiro entra e sai muito rápido, contudo, com as investigações, a gente consegue aprender alguns bens, sequestrar valores que estão em contas, nesse caso foram apreendidos dois veículos. Nós ainda iremos analisar se esses veículos serão medidas de sequestro judicial para depois que o dinheiro possa reaver aí o prejuízo da vítima. Quando foi que essa senhora de 68 anos percebeu que tinha caído no golpe, doutor? Assim, quanto tempo depois? Ela fez as transferências no dia 24, no dia 25 foram seis transferências. No dia 28, ela entrou em contato com o filho para se certificar se de fato estava fazendo, usou as dicas que a gente sempre passa aqui na televisão. A partir daí, ela identificou que, nossa, caí num golpe, não estava falando com o meu filho. Aí procurou a delegacia de Jatay, que repassou as informações para nós aqui em Goiânia. Gente, e é bem que fique claro, porque a pessoa para chegar a fazer uma transferência de quase 85 mil reais, ela tem uma condição financeira até razoável no banco. Mas independente de ter uma condição ou não, tem que ligar imediatamente para tentar contato. Porque imagina, o seu filho, vamos dizer, né, doutor, o seu suposto filho, entra em contato, pede uma quantia, se você liga imediatamente e ele não atende, está errado, tem alguma coisa errada. Fica nítido que tem um problema aí. E até se ouvir, eles usam o seguinte artifício, falam que o sinal está ruim, por isso a gente sempre reforça essa dica. Não entre em contato apenas virtualmente, não só utilizando o aplicativo de mensageria, mas ligue, utilize o telefone, se tiver um telefone fixo é melhor ainda. Geralmente o idoso está em casa, né, então entre em contato, entre em contato com outro parente para certificar, nossa, será que de fato aquele meu irmão, aquele meu tio está precisando de dinheiro? E é claro, é muito raro a gente pedir essas transferências, né, os parentes quando precisam ligam quando é algo emergencial. Então, sempre desconfiar e nunca fazer a transferência de imediato, mas caso tenha feito, entre em contato assim, logo em seguida com o banco e posteriormente com a polícia. Ô doutor, você vê que minha família não faz isso, né, uma vez eu pusei de R$ 1.500, uns 15 anos atrás, até hoje, a irmã da minha avó fala, aí minha filha, que dinheiro serviu você? Estou sem Bagira, e Bagira tem a condição de transferência. Meu amigo, prazer em recebê-lo aqui sempre. E ó, estou acompanhando seus termos lá na praça, em frente à minha casa, viu? É, temos que manter a fama, né, Silvia? A polícia exige muito da gente, se a gente não tiver ali uma válvula de escape, no caso, o boxe é uma válvula de escape, o jiu-jitsu também, e aqui a gente está sempre trabalhando muito, tem que ter essa válvula de escape, senão a gente pira. Obrigada, meu irmão, cheiro na sua esposa e na sua filhinha maravilhosa, viu? Olha...